E aí vai te levar pra... isso... Divine quem? Que que é isso? Pra você ir pra escadaria secreta. É isso aí, mas que que é esse Divine Cane? É o cajado divino. Ah, é o que tá a estátua segurando ali. Um cajado? Hum, curioso. Eu aposto que tá relacionado com a estátua dessa deusa. Sim. Procurar mais profundamente. É, tem que pegar essa chave aí. Aí o capeta tá da gente. Nossa. Dá muito errado. Pegou a chave mestra, que é a que já abre aquela porta da ponte. Eu acho. Sim. Ih, cutscenes. Cutscenes. Não. Só não eu vi. É que é minha série na porrada, é isso? Tá chato também. Puta, é boss fight real. Tá pra cima. O que é isso é que faz? Não sei. Oh, oh, oh! Olé! 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 Ai, me acertou! Vai, pega-se. Isso aqui não faz nada. Eita! Que isso? O que é que eu tô ficando tão, tão, tão paranoica? Mas eu tô tão bem. Que isso? Nossa, morri pra caralho. Ai, eu demorei pra, mano, pedir help, mano. Ele quebrou as costas dela. Ah, mano. É. Meu Deus. Meu Deus, que que ele tá fazendo? Eu não faço ideia. Meu Deus, meu Deus. Pior que volta lá desde... Nossa, volta lá desde aquele save, né, mano? Isso que é foda. É. É. Porra, mas é foda, né? Ela fica se desesperando mesmo se o cara não bater em mim. É, ela vai ficando com medo. Quanto mais perto ele ficar dela. Porra, é foda, mano. Vou ter que investigar melhor a área ali do... Da lutinha. Eu já vou descer direto, ver se o rio aparece. Bom, se eu for pra boss fight, o rio aparece, não aparece? Aparece, mas você lembra o caminho? É, então vou tentar lembrar aqui, né? Sem o doguinho, porque senão vai sair. Eu acho que era aqui. E depois pra cá. Acho que era. É que eu não lembro o quão pra cá que era. Esse que é o foda. Ai. Ai, acho que foi boa. Ah, beleza. Ai, meu Deus. Tá uma investigada aí. Investigada aqui? Não, não dá. Boss fight. Ah, tá, nossa. Ai, não tem muito o que investigar, não. Ai, é só a minha mãe pra se passar ali. Pô, mas não tem muito o que eu fazer aqui, não, pô. A única coisa que eu fiquei um pouco... Curioso é que é isso aqui, ó. Ah, peraí, peraí. Tá. Tá. Ah, entendi, porra. Agora eu entendi. Eu achei que eu tinha que puxar, só dar uma bicuda aqui, porra. Mas onde que tá o ostre? Eu nem sei onde tá o ostre. Do teto. Não, mas tipo, que lugar do teto? Deve ser no meio, né? Eu vou partir do princípio que você tá no meio. É, é. É, é só pegar a chave aí. Ô, Hilly, coitado. Você vai aparecer já, Hilly. Tá de boa. É... Tá, eu posso... Eu vou pular aqui a história. Dá pra pular, não acho. Não, não. Pula, quer dizer que dá pra pular. É. Você já viu mesmo? Como é que eu pulo? Skip, tá. Ai, o dog é reaparecido. De novo. Ai, dá pra pular também. Beleza. Ai, 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 ai. Não. Puta merda. Ô, parceiro. Agora. Meu Deus. Esse bagulho é muito difícil. Nossa, morri pra caralho. Calma. Nossa. Itens. Itens, itens. É... Lavanda, lavanda. Lavanda e camomila pra eu correr pra caralho. Não, camomila acho que eu tô bem ainda. Ô. Você entendeu como quebra, né? Sim. Ai, não. Ai. Nossa, ele ia quebrar. Pode parar, pode parar. Fica carregando aí. Ai. Não, não. O Hewie. O Hewie ficou na... Ai. Ai. Nossa. Que saber. Regaceiro, vai. Ai, não. Tô ficando... Tô ficando... Ah, mano. Para de ficar desesperada, mulher. Porra, eu tenho tempo pra fazer o boss, cara. É foda. Mano. Sai de perto do... Morri. Aqui, ó. Você tem que ter nesse ali, ó. Ai, cara. Na moral. Vai se fuder, porra. É, quebrou. Ué, mas eu morri. Não morreu, não. Não? Mas ele quebrou. Conseguiu. Caralho, meu Deus. Foi muita sorte ali. Pô, mas eu consigo quebrar também, né? Só dá muito mais trabalho e demora mais, né? Basicamente. Eu acho que não. Não? Sério, caralho. Não. Cê notou que tem um ataque ali e fica Fiona, Fiona. É que ele dá, tipo, um dashzão, é. É, esse aí quebra de vez. Mas ele dando umas pontinhas. Não dá certo também. Mas acho que chutando só não dá certo, não. Nunca consegui, pelo menos. Caralho, ele foi de base mesmo. Ah, não foi de base não. Ah, como se estivesse rezando. Ele tá indo de base mesmo? Não tá entendendo mais nada. Ih, não. Ele tá vivaz. Olha a fotinha do... Que tem no... Louco. Ele vira nosso servo agora, mano. Que isso? Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, hein? Meu comentário da Fiona. O cara agora virou nosso... Nosso servo. Tem coisa pra ver aqui ainda. Ah, peraí. Outro aqui. Boa. Esses olhos enormes. Ele parece... É... Ele meio que parece uma criança. É... O tamanho do gigante... E a mente é uma criança. Eu deveria ter... Itch, ele é... You should be, é... Tipo... Abraçadinho, assim. Só... Você liga uns carinho. Não odiado. É, tipo... Eu deveria sentir pena de você. Não te odiar. Hum, tá. Eu acho que eu também não deveria ter reagido do jeito que reagir. É... Estou arrumando, né Fiona? Porque ele estava fazendo umas coisas estranhas. Ele deu com o seu cadáver, né? Mas você entendeu o que aconteceu ali? Ah, sim. Eu entendi que... Ele percebeu que ela não é uma boneca. Entendeu? Ah, isso eu não tinha percebido, não. Não. O Debilitas, ele não é ruim. Ele só achava que ela era uma boneca. Ele realmente... Ele é só realmente... É doente mental. Caramba. Tipo... Ele... Ele age que nem uma criança. Ele é tipo uma criança. Embora que ele percebeu que ela é uma pessoa e ele tem que teoricamente servir as pessoas, né? Acho que é pra isso que ele... A funçãozinha dele. Não, aí ele viu ela daquele jeito e viu... Tipo... Ele pediu desculpa? É. Nossa, caralho. Na hora lá que ele abaixa assim no chão, ele tá pedindo desculpa. Caramba. Achei que ele tava reverenciando, mas ele tá pedindo desculpa. Verdade. Ah, ele tá pedindo desculpa. Na hora que ele olha assim, ela toda meio que parecendo uma santa e tal... Sim. Ele repara que ela é na verdade um ser humano e vê que ela tá com medo. Caramba, gente. Que verdadeiro. Ela não é uma boneca, entendeu? Entendi. E o que você... Isso você só liberou porque você conseguiu entender o negócio do candelabro. De que? Porque você tem como matar o debilitas. Nossa. Se você... Fizesse por aí, ficasse mandando o Hugh e atacar só. E batendo nele, meter ele de porrada, ele ia só morrer. Ah, entendi. Não ia ter essa cena. Olha, eu confesso que eu ia tentar fazer isso, Luna, no princípio. Sim, eu imaginei, mas... Tranquilo. Ah, eu ia te mostrar essa parte. Mas tipo, como tava demorando muito, eu tava morrendo... Aham. De... Né? Kiwi? Aham. Ele tá te mostrando o caminho lá. Você tem que voltar. Se eu morrer agora, vai ser uma boba meio triste. É. Comigo aconteceu uma vez. O jogo é duro, né? Sim. Boa garota. Mas eu sou interessante do debilitas, ele não é ruim, sabe? Inclusive, o quarto que você acha que é do debilitas, não é do debilitas, tá? Ah, não é? Não. O quarto... A casinha do debilitas tá do lado de fora. Inclusive, sugiro que você vá lá. Que isso é algo que muita gente não faz. Sabe aquela parte lá de fora que você abriu o portão lá e tem essa nova área? Sei. Então, tem uma cabaninha. Você chegou a ver? Uma cabaninha? Acho que não, viu? Tem, tem. Vai lá agora. Vou salvar aqui. Que isso é algo que... Como você conseguiu fazer algo... Mas isso vai ser alguma cutscene, alguma coisa do tipo? Você vai ver. Vai lá. Nem precisa ficar fechando as portas no momento, ninguém vai te perseguir agora. É, então a gente vai ter que ir pro próximo arco. Tá, é uma cabaninha aqui, né? Nessa hora aqui. Passa ali... Não, é nessa pontezinha ali. Volta. Isso. Passa aí. Isso. Pode passar até... Tranquilo. Ninguém vai te seguir, não. Calma aí que o rio não tá vindo. Ah. É um xinho nele. Seu rio tá muito desobediente, velho. Aí você vai pra esquerda. Quando eu tentei sair, né? Do castelo. Vai pra esquerda aí. Voa. Ah, eu lembro. Eu vim aqui, eu subia direto. Eu não vim pra cá. Sim, sim. Essa é a casinha dos debidos. Ah... Humilde. Essa é a casinha dele. Humilde, humilde. Vamo entrar. Nossa, olha só. Tadinho do que ter vindo. Vocês moram no maior lugarzinho zoado, pô. É. Ah, vamo dar uma estoqueada. Vai que ele tá aqui. Dá um salve nele. Olha aí. Aí. Você tá com medo, Fiona? É nosso parça. Ele fez desculpa, bonitinho. É. A chave. Ah, a chave mestra, porra. É isso. Quer dizer, não sei se é a chave mestra, mas... É uma chave. A gente pegou a chave mestra já, na real, ali no... Esqueci. Nossa, ela se perguntando. Ah, não. Ela tá falando que ela não... Não deitaria aqui. Deixa eu falar com ele de novo. Que é o que acontece. Ela vai ficar pedindo desculpa. Ah, tá safe, tá safe. Tamo junto. Isso aí... Essa chave você só ia ganhar se você tivesse deixado o Debilitas vivo. Caramba, isso é deideira, hein? Isso é bem da hora. Só não sei o que eu abro com isso. Eu vou te falar de uma vez que você abre com ele que... É tipo um esta do jogo? Faz parte da história? É um esta. Como é que é? É um esta? Faz parte da história, mas é tipo... Não é spoiler nada a ver com a história. Você vai no banheiro... Você lembra de uma porta que tava trancada? Ah, é verdade. Lembro. Você vai abrir ela com essa chave. Eu só tô com medo de... Ué. Ah, tá. É... Eu vou indo pra lá então. A gente olha essa porta do banheiro. É... E aí... Acho que eu consigo salvar o game antes de abrir aquela porta... Com a chave mestra lá. Que eu acho que a... Eu vou fazer isso antes de usar a chave mestra. Você já sabe onde usa aquela chave que você ganhou? É naquela porta verde, né? Da ponte. Isso. Banheirinha é bom você ir lá. Será que você só ia ganhar se... Se você deixasse a Debitas vivo. Nossa, foi... Foi sagaz ali. Onde? Eu não ia te falar nada. Eu ia deixar você matar o Debitas. Se quiser se matar, depois eu ia te contar o que que ia acontecer. Ah. Bom que você não matou. Que aí você conseguiu entender do personagem. Debitas, coitado. Ele não é ruim. Ele só real achava que você era uma boneca gigante. Pior que no começo da primeira cena... Eu falei exatamente isso. Tipo, o cara acha que a gente é uma boneca, mano. Pois é, a primeira cena que a gente vê ele foi isso. Sim, era. Mas é isso. Ele só te perseguia por causa disso. Ele achava que você era uma boneca. Eu não queria fazer maldade com você, tá? Eu queria brincar com você no casal. Aí depois ele reparou que você é uma pessoa. Meio que o juiz bateu na cabeça dele. Sim. Bonitinho, bonitinho. Sim, essa parte do Debitas é muito legal. Ainda mais que você sente um pouco de medo dele no começo, né? Porque ele fica tranquilo. É, então. Depois de um tempo eu já não... Eu já não fiquei mais sentindo tanto medo. Porque você percebe que ele é meio... Ele não tá meio que... Associnando direito ali, né? Sim, sim. É, muito legalzinho isso aí do Debitas. Eu gosto. Eu gosto do Debitas. É pra falar a verdade. Eu não... Ah, ele é humilde, pô. Humilde. O pessoal dá uma salvadinha aqui, né? Vai que... Estou surpreendido por uma cutscene especial. Ai, que isso? Nossa! Vamos descer. Vamos pro banheiro. Ai, não. O lugar errado. E vamos. A porta tá aberta já. Eu acho que era essa aqui. Não me engano. Tá. Beleza. Ah! Caralho. Que lugar é essa? Meu Deus. Onde que eu tô? Caralho. Que lugar louco, gente. Nossa, ganhou uma bota. É esse aqui pra ela. Caralho. Louco. Nem sabia que tinha esse tipo de coisa nesse jogo. Tem, tem, tem. Caraca. Só que você poderia ter essa bota se você fizesse esse caminho aí. Achei muito da hora. Tá ali no item. Tá no item. Que metal boots. Caralho. ver o que que ela faz. Com certeza que o meu chute vai dar mais dano. Nem vi, mas... É. É isso mesmo. Olha, dá até pra dar um ataque queijo. Caraca. Eu achei isso sensacional, tá? E outra coisa incrível também que acontece. Na segunda vez que você joga, você consegue liberar um final que você não consegue liberar na primeira vez que você joga. Nossa. Só deixando os debilitas vivos. Porque além dessa bota, vai ter a chave do castelo aí também. Nossa. Quando você zera a segunda vez. Então dá pra fazer um finalzinho alternativo. Sim. Aí basicamente você zera o jogo aí, sabe? Caraca, isso aí sai da ideia. Aham. Aí aparece um final alternativo. Que basicamente você manteve o debilitas vivo. E ele ainda te deu a chave do castelo, mas isso é só na segunda jogativa. Segunda parte, né? Nossa, da hora. Se você quiser rejogar o jogo, tem isso.